Pelo jeito. Vamos lá, é nós que vamos fazer essa aula hoje. Outro braço. Preto. De manhã o Pedrinho já entrou tarde. Acho que ele dormiu demais. Outro braço. Eu só estou fazendo é da tarde. Tá certo, manhã faz a atividade. Pescoço. Certinho. Do outro lado. Embaixo. Lá na frente. Chegou o... Deixa eu colocar aqui... José Miguel. É. 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 E agora, o que está aparecendo? Eu vou copiar o link e jogar aqui de novo para vocês, tá? Espera aí. Ela falou que não está indo. Deixa eu copiar aqui de novo. Olê. Puxa o pescoço do lado. Eles não têm muita experiência. Ah, eles estão aqui, ó. José Miguel. Raul. Já, já eles entram. Aí, Raul. Hã? Hã? Eu vou fazer o seguinte. Oi. Oi. E aí, José? Liga, liga a sua câmera. É o Raul. Ah, o Raul está hoje? Ei, Raul. Que legal. O Felipe está chegando. Seja bem-vindo. Você quer dizer, José Miguel? Está aqui na aula. Na minha aula online. Ah, Giovana, está aqui. Ah, legal. Aí, vocês ligam a câmera aí, vocês. A câmera, o microfone. Opa, chegou todo mundo uma vez só agora, hein? Que beleza. Que beleza, gente. É? Que ótimo, né? Está chegando aí o suquinho. Beleza, pessoal. Está começando agora a nossa aula. Senão, vamos fazer o seguinte. E aí, campeão, tudo bem? Olha o seu irmão aí, Raul. Raul. Aí, está ótimo. Estou vendo vocês já. Oi, oi. Oi. Boa tarde. Vamos treinar, não? Cara de sono, meu querido. Jogando, gente. Lá em cima. O Pedrinho que não está, hein? A Giovana. Será que a Giovana conseguiu? Eu vi se a Giovana conseguiu. Para todo mundo entrar aqui hoje. A Giovana está aqui. Liga a câmera, Giovana. Deixa eu ver se eu consigo ligar para ela aqui. E agora, hein? José Miguel também está. Mas está com a câmera desligada, José. Liga o áudio e a câmera, pessoal. Deixa eu mandar uma mensagem para vocês. Meu Deus. Aqui. O seu áudio está desligado? Não. Desliga. Liga o áudio. Né? O áudio e a câmera. Para nós ter contato. Ok? Beleza. A Giovana está com a câmera desligada. Giovana, você está aqui. Você entrou. Aí embaixo, tem um tracinho vermelho. Passa o dedo em cima desse tracinho vermelho que você liga a câmera. E seu áudio. Está entendendo ou não? Oi, Cicê. Oi. Aê, ó. É só passar o dedinho aí embaixo. Agora eu achei você. E aí, Gui, tudo bem? Deixa a câmera certa. Aê, estamos aí. Boa tarde para vocês. Estância. Aê. Estância. Deixa eu chamar os outros aqui. Estância. Clica em cima do que eu te mandei aí que vai abrir. Aí vai pedir uma senha e o ID. Aí você coloca o ID e a senha. Ô, Pedro, você clica em cima. Puxa o do lado. Aí, Lê, daqui do lado. Vamos começar nosso treino. Pedro, vou te mandar o link de novo. Aí você entra. Espera aí. O outro braço. Sim, sei. Eu vou sair da reunião e entrar de novo, porque não está aparecendo. Entra com o mesmo link. Ah, já apareceu. Apareceu aí você? Ah, então vamos lá. Pescoço. Ó, o Pedrinho está chegando. Aê, está chegando todo mundo hoje, hein? Beleza. Então vamos fazer a aula, né, gente? Quando nós começar... Está faltando... O Felipe está aí, não? Tá. Ah, Felipe. Deixa eu colocar todo mundo aqui. Nessa... O que dá para me ver todo mundo? Aê! Agora sim eu estou vendo. José Miguel. Tudo bem, José? Liga a sua câmera. Liga a sua câmera. Do outro lado. Pescoço. Espera aí. Deixa todo mundo entrar, que nós começamos a nossa aula. Cadê o Pedrinho, hein? Ô, Cezé. Ô, Pedro, já está aí? Aí eu estou te procurando. Está te procurando aqui, meu irmão. Beleza, então. Agora dá certo. Braço para frente, gente. Vamos lá. Vamos começar nosso treino. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Abraço. Vambora. Vamos fazer um belo aquecimento. Né? Isso. Braço solto para frente, bem solto. Braço para trás. Vamos lá, Nelly. Hoje está todo mundo aí. Está faltando alguns ainda. E o Felipe não está aí? O Felipe, eu vi ela aqui. Ele não veio? Ah, o Felipe está aqui. Cadê ele? Fala aí, Felipe. Boa noite. Boa tarde. Ô, meu garoto. Eu te vi aí. Ah. Um braço para frente. Beleza. Falta só o Pietro e... para a Gabriela entrar. Miguel. Miguel está aí. Ô, Miguel. Liga a sua câmera, Miguel. Ombro em cima, gente. Eu estou lá. Ô, Miguel. Sua câmera está desligada. Tem o áudio ligado, mas a câmera não. Ombro para trás. E, Miguel. Arruma aí, meu garoto. Aê, Miguel. Cadê a tela? Ah, a Débora disse que se você perguntasse por ela, ela vai falar que ela não está com vontade. E ela está onde? Ah, está lá no quarto. Tá bom, então. Vamos nós. Dá para esse cima e embaixo. Lateral. Vamos lá. Nós vamos até... Às 15 horas nós vamos hoje, tá? Às 15. Rotação. Se eu vou para frente da câmera, se eu vou para frente da câmera, é porque não está dando certo, porque tem hora que a tela fica para mim. Entendi. Entendi. Faz assim. Você vai e volta, entendeu? Você sai quando se tiver muita coisa e você volta de novo no mesmo link. Que aí estará certo para você. Combinado? Ah, ué, é facinho. Aí, gente, ó. Bola e chinelo. Vamos comigo? E aí, gente, ó. As duas. Deixa eu aceitar mais um aqui. Olha o Raul. Aê, Raul. Acha. Levantando o joelho. Eit, li, sam, xi, ho, bro, xi, ha, kiw, kiw. Toca aí. Eit, li, sam, xi, ho, bro, xi, ha, kiw, kiw. Soca, vem. Eit, li, sam, ho, bro, xi, ha, kiw. Eit, li, sam, hi, ha, kiw. Aê, longan. Puxa lá embaixo. Na pontinha do pé. Deixa o áudio ligado para você escutar. Do outro lado, gente. A ponta do pé para baixo. Você está vendo o pé para baixo. Você está vendo o meu aí? Não. Não? Agora. Deixa eu descer mais aqui. Eu estou te vendo. Botação, ó. Eit, li, sam. Outro lado. Eit, li, sam. A outra perna. Eit, li, sam. Contrato. Segura no joelho, nos dois. Eit, li, sam, ho, xi, ha, kiw. Rotação do joelho. Eit, li, sam, ho, xi. Separa os pés. Eit, li, sam, xi. Longan e cima na perna direita. Eit, li, sam, xi. Go. Na terra esquerda. Eit, li, sam, xi, go. Aí, agora. Eit, li, sam, xi, go. 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 Ei, ni, san, shi, go. Ei, ni, san. Devagar, hein? Shi, go, ro, shi, hat, kyu, jiu. Aê, hein? Os dois agora. Ei, ni, san. Ei, ni, san, shi. Ech, 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 ni, san, shi. direto, agora direto subindo o braço subindo o braço defesa solta o a maioria já sabe li 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 si o pro si debaixo do braço li 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 si si o pro si gu li li Tio. Tio. Ó, aberta. Lembra do final do catar? Eito. Leio. Tato. Xí. Vou. Pro. Xí. Há. Tio. Tio. Aê, garotada. Perna, hein? Mais ali. Eito. Ni. Sa. Levanta bem o joelho, ó. Xí. Pou. Pro. De frente, ó. Chapeia, né? Chapeia. Xí. Levanta o joelho e chapa. Ei. Eito. Eito. Sa. Xí. Pou. Pro. Xí. Há. Tio. Tio. Aê. Muito bem. Guilherme, vamos lá, Guilherme. Mão na cintura. A base. Coluna reta, né? Cadê onde flexiona o joelho? Vocês estão com preguiça. Um. Dois. Vamos recuar agora. Afastar. Um. Dois. Um. Dois. Recuando. Um. Dois. Aê. Solta o braço esquerdo. Deslocando o Izuque pra frente. Eito. Ni. Dois. Soco. Vai afastar a Izuque. Eito. Ni. Isso. O Izuque ainda. Mais uma vez. Eito. Ni. Recuando. Soto o Izuque. Eito. Ni. Aê. Avança. O Izuque novamente. Eito. Ni. Vai recuar. Uchuque. Eito. Ni. Avança de novo. O Izuque. Eito. Ni. Recua. Gê. Tambaralho. Eito. Ni. Repita o rosto. Dois chutes, hein? Eito. Ni. Aí volta lá pra trás. Eito. Ni. Volta lá pra trás. O espaço é pequeno. Troca de base. Eito. Ni. Volta lá pra trás. Eito. Ni. Isso. Volta lá pra trás. Troca de base. Entra aqui na tarde. Eito. Eito. Ni. Ni. Isso. Vira de lado. Eito. Ni. Aê. Abre as mãos. Eito. Choto. Ni. Mão aberta agora. Isso. Isso. Vai recuar. Afastando. Eito. Ni. Avança mais uma vez. Eito. Ni. Recuando. Eito. Ni. Aê. Retorna. Tranquilo? Agora eu vou fazer um pouquinho difícil. E eu vou mostrar primeiro. Depois vocês fazem. Combinado? Primeiro eu vou. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Pra preparar. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. E flexionar os dois joelhos. Vai ficar legal. Tem gente entrando ainda. Tem gente chegando aqui. Rian. Rian tá chegando. Liga a câmera. Rian. Beleza? Assim ó. Pessoal. Vamos lá. Não tem problema aqui. Tá atrasado não. Rian. Seja bem-vindo. Só liga a câmera. O áudio. A câmera. Beleza? Você já tem experiência. Ó. Prepara pé esquerdo. Todo mundo. Seja bem-vindo. Rian. Aí. Junta os dois pés. Seja bem-vindo, meu campeão. Junta os dois pés. Mata na aula, minha. E aí. Faça a perna esquerda. E solta com o braço direito. E aí. Aí agora. Faça a perna direita. E bate. Com o braço esquerdo. Volta. No centro. Passa o braço esquerdo. E a perna esquerda. E aí. Entenderam? Volta. Passa a perna direita. E o braço direito. E aí. Aí, Giovana. Agora acertou. E aí. O braço que está grandão, vocês puxam para trás. E aí. E o outro, vocês mandam. Pronto. Defina esse bloco, Gris. E aí. Salve. E aí. E aí. Isso. Vamos lá, queridos. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Subiu. E aí. 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 No pé aí, hein? E aí. E aí. Ele deixa eu virar a câmara. E aí. E aí. Sá Xí Esse, garoto Fou Aí, retorne 5, tá bom Então nós fizemos alta E média Aí faltou a base A baixa e do contrato Tá bom? Agora deixa eu ver o tempo que nós tem aí Rihanna, vamos, pai Tá quase no final Rihanna, jogando Rihanna, jogando Vamos lá, garoto Um O dois O três O quatro E o cinco O seis Já busca o sete O oito e o nove O braço certo Pra não errar Dez Onze Doze Treze Quatorze, dez Dezesseis Dezessete Dois Legal, gostei do que há Dezenove Vinte Vinte e um Dez, retorne Difícil Ou fácil 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 Muito fácil, né, gente? Fácil demais No começo era difícil Mas agora É fácil Se tornou mais fácil No começo era difícil Agora é fácil É Cada vez mais Cada vez mais Que vai treinando Mais fácil vai ficando Beleza? O importante é que vocês fazerem Agora é o seguinte Vamos ver se dá pra fazer Igual eu fiz com a turminha de manhã Giovana e Gui Faz o Rean Chodan Só vocês Os demais Vão ficar Descansando um pouquinho Rean Chodan Só vocês dois Chega um pouquinho Vai pra lá, Gui Os dois Tem que ser Dois juntos Giovana e Gui Os dois juntos Um Cinco Seis Sete Dois O três Quatro É a martelada O cinco O seis Já busca o sete O oito e o nove Tem um que há Use o braço certo Gente O dez Pelas costas Guilherme O outro pé na frente Aqui Aê Tá faltando dez minutos Hein O onze O doze Apareceu a mensagem aí Não foi? O treze Quatorze Quatorze Desce Quinze Só Dezesseis Dezessete Pelas costas Dezoito Dezenove Vinte Vinte Aê Legal Muito bom Agora é a vez Do Do Leandro 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 Reaxa o bar Fil Reaxa Só você Iniciar Legal Agora é a vez Do Pedrinho Vamos lá Pedro Pode ser pra lá mesmo E oi Isso Cada um agora Porque tá chegando O final da aula Soca firme Pedro Mãe Aê Legal Felipe Agora é a sua vez Eu sou do Iniciar O que? Tá muito alto Tá muito alto Não dá pra ver direito Se eu deixar assim Vai ver Esse gatinho Vai ver a cadena Não tem problema Não tem problema A outra A outra É o vinte E o vinte e um agora Boa Melhorou Isso aí Raul É sua vez agora Raul e o Álvaro Os dois juntos Os dois juntos Um na frente O Raul É você Seis Nhi Ok Menino 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 Que? Isso! Zaninha! Olha Zaninha! Olha Zaninha! Ótimo! Tá bem! Não esqueceu tanto não Algumas partes aí Precisa baixar mais a base, tá Raul? Agora veio do... Tá! Do... Ai, meu Deus! Falhou! Do Rian! Você agora, Rian! Dá pra ver? Vixe, tô te vendo inteirinho Aí, arruma a câmera Aê! Melhorou! Isso! Legal! Sete! Oito! Uso o braço certo! Dez! Vai embora! Agora! Usa o braço certo! Não! Lá! Isso! Treze! Soca na frente! Quatorze! E ai, né? Faltou o que ai! Agora, com a mão aberta! Eits! Deixa a câmera parada, Giovanna! Senão fica ruim! Só põe lá e fica quieta! Isso! Deixa paradinha! Aí tá dando pra ver vocês! Agora! Coloca o braço! O outro braço! O outro! Aê! Agora volta no vinte! E o vinte e um! Ali! Aê, garoto! Retorna pra trás! É só vinte e um movimento! Tranquilo até aí? Olha, pessoal! Se cair, se fechar, é porque acabou a aula! Beleza? Beleza! É que nós... Foi bastante tempo pra vocês entrar! Ficou difícil! Mas os primeiros dias é assim mesmo! Aí com o tempo vocês vão aprendendo! Fácil! Fica difícil! No início! Depois se acostumar aí é tranquilo! Tá jóia? Se caso travar, você sai e volta no mesmo link! Que é o mesmo link! Que é a mesma... A mesma live! Tá? Vamos lá! Vamos lá! Agora todos nós juntos agora! Beleza? Vamos lá! Não tá boa aula ainda não! Tem mais de um minutinho! Deixa aí! Deixa aí! Vai preparar a perna esquerda! Você vai juntar e cair atrás! Dois! Três! Quatro! Cinco! Troca! Um! Vamos lá, gente! Dois! Três! Três! Quatro! Cinco! Opa! José não fez o catar, né? É! Aí retorna! Vai lá, José! Faz o catar também, meu amigo! Oxe! Eu esqueci! Eu não tinha te visto aqui! Vamos lá, José! Quero você fazer no catar também! Rean Chogan! Rean Chogan você vai fazer! Catar um! Espera aí, gente! Que José não fez o catar! Dois! Tem que todo mundo fazer, né? Ó! Mais um! Mais um passo! Até o nove! Sete! Oito! Aê! Dez! Onze! Doze! Treze! Quatorze! Dez! Quinze! Mais um! Não! Mais um soco! Aê! Dezoito! Dezenove! Vinte! Vinte e um! José, ó! Não! Acabou! Traz a mão de cima! Você tá trazendo a mão aqui de baixo! Traz a mão daqui do rosto! Beleza? Olê! Que faixa que você é? Verde! Verde! Já sabe fazer o reangodã? Só o começo que eu sei bem! No final eu não sei muito bem! Entendi! Entendi! Então é o seguinte! Nós vamos fazer... A gente tava aprendendo... É... Você tá trazendo o reangodã, aí... Aí entrou a quarentena e a gente para o final! Entendi! Essa quarentena acabou com a gente, né? Olê! É! Então, nós vamos rever os outros... Eu tô me enjoado de ficar em casa! É! Nem fala! Já começou meus treinos aqui, Matão! Converse com sua mãe aí, pra vocês virem um dia fazer o treino aqui! Né? Nessa academia minha aqui! Antes as crianças só queriam ficar em casa, mas agora eu tenho... Enjuou, né? Agora tá tudo enjuado... Agora vocês querem fazer aqui a... Olê! Vamos lá! O início que você... Até onde você aprendeu! Quer que eu faça junto com você? Tenta fazer sozinho! Tenta! Tenta fazer sozinho! Tenta! 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 Você esqueceu, meu garoto! Volta lá! Vamos fazer junto! Tá errado! Vamos aprender junto! Tchau.